Existe o bom, existe o ruim também, bruxário. Existe o bom, existe o ruim também. Aí o calado está com bruxaria, ele trabalha nesse negócio de bruxaria, nesse negócio de espírito. Existe o bom, existe o bom. Existe o bom, existe o bom. Existe o bom, existe o bom, existe o bom. Existe o bom, existe o bom. Existe o bom, existe o bom, existe o bom. E aí